Nada como o colorido das frutas para avivar a mesa nas celebrações. Com a proximidade do Natal, os comerciantes do CEA GESP já estão preparados para atender a demanda das frutas tradicionais dessa data. O movimento, nós estamos na expectativa que cresça pelo menos uns 20% a mais agora no final do ano aqui para a ceia de Natal. O povo também, eles vão procurar fazer a ceia de Natal com seus familiares. Então, a gente está na expectativa desse crescimento aqui na central de abastecimento de Presidente Prudente. Nesta época, a Dirce costuma dobrar as vendas em comparação aos outros períodos do ano. Desta vez, o movimento está mais tranquilo, mas deve aumentar nas vésperas da ceia. Normalmente, agora, a expectativa é de aumento de uns 30% nas vendas. No geral, eles vêm à procura de produtos diferenciados. Com as frutas exóticas, então, inclui figo maduro, cereja, a pitaia é muito procurada. A lixia é a queridinha também do pessoal. O que mais? O morango continua e ameixa, pêssego, nectarina, maracujá, manga. Então, vai, no geral, todos os tipos de frutas. Com a alta procura, nas últimas horas, os preços devem subir. E os fatores climáticos também influenciam nesse aumento. Talvez suba um pouquinho mais devido à procura ser maior agora, nesses últimos dias. E também, a chuva contribuiu para também afetar a qualidade. Então, tem alguns produtos que acabam afetando a produção, tendo menos a qualidade. Então, acaba subindo, sim. Para quem não abre mão de encher a mesa com essas frutas viçosas, é bom se organizar e não deixar para ir às compras nos 45 minutos do segundo tempo. Então, vamos lá.